Ser a primeira pessoa trans e negra a se formar na Universidade de Brasília é sem dúvida uma questão, né? Eu acho que eu tenho mesmo alguma responsabilidade em relação a isso, né? Carregar esses dois marcadores e estar na universidade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, infelizmente ainda é para poucos. O professor uma vez recusou a utilizar meu nome social e disse que se eu quisesse eu devia procurar os meus direitos. E aí foi isso que eu acabei indo fazer, procurando instâncias mesmo que permitissem que eu tivesse as possibilidades de permanecer naquele ambiente como outras pessoas. A academia não é um espaço isolado fora do mundo, né? Ela está dentro de uma sociedade que também reproduz todas essas outras questões, todos esses outros preconceitos. Quatro, cinco anos atrás se perguntassem para mim se eu achava que um dia eu ia me formar, provavelmente eu teria dito que não. Porque eu queria muito, mas eu achava que era impossível, porque, enfim, muitos problemas. Mas consegui, né? Se eu conseguir fazer isso, assim, dá para muita gente fazer muita coisa. E são pessoas importantes, né? Lembrar que, pô, pessoas trans importam.